Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos, que benção de Deus, neste sábado, bom dia, bom dia, você que está me acompanhando e com carinho, né, pelas redes sociais, obrigado você que me acompanha aí, por esta emissora Rádio Vitória, obrigado mesmo, esse momento nosso de ação de graças, obrigado Senhor, obrigado, 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 estarmos aqui rezando, né, vivendo esse lindo momento de fé, de alegria, né, de gratidão, para estar sempre nos abençoando, quero acolher você, sua família, seu pedido, sua intenção, sua gratidão a Deus, dizendo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, então presta atenção. Todos nós somos iguais perante Deus, que habita dentro de cada um de nós, vivendo o Deus e nosso íntimo, pouca importância nos dá o nosso exterior, se somos brancos, negros, pobres ou ricos. Desta ou daquela religião, sabia? Diante de Deus, não conta as diferenças externas, só o interior é que importa, se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nessas verdades e tudo mudará em sua vida. Deus mora dentro de você, ele nunca vai olhar para o teu exterior. É, esse Deus profundo que mora em cada um de nós, que está sempre nos protegendo, nos abençoando e olhando o bem que a gente faz. E sempre buscando nos consertar todos os dias, com alguma forma para a gente seguir o caminho do bem, do amor, respeitando as pessoas acima de tudo. Esse é o verdadeiro Deus. Então, com muita gratidão, nós vamos ao encontro dele, dizendo assim, O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, definito amor e misericórdia, que nos amais com amor eterno, e nos dás o mundo para ser a nossa casa, o dom da vida para vos louvar, o dom da vocação para vos servir, o dom da salvação para nos encontrarmos convosco. Concedendo-nos que nesta oração, vos demos muitas graças por todos os benefícios recebidos, pela alegria de sermos vossos filhos e filhas, pelo dom da fé, pela participação na comunidade cristã, e pela graça de perseverarmos em teus caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reze comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reze comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esse Deus que está aí sempre pronto a olhar por cada um de nós, por nossas famílias. Por esse final de semana, é Ele que vem abençoar você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, minhas irmãs. Um beijão no coração de todos. Um santo e abençoado final de semana. E nos encontraremos aqui, rezando com você e por você. Amém.